Salve, salve, Campo Novo de Rondônia Terra de amor profundo, terra de um povo ordeiro, camponovenses, rondomenses, brasileiros Terra de um povo heróico, terra de um povo brado, terra de um povo varonim Sou Campo Novo, sou Rondônia, sou Brasil Agricultura e a percoária, que é nossa sustentação Dentre outros municípios, nos destacamos em produção Terra de um povo heróico, terra de um povo brado, terra de um povo varonim Sou Campo Novo, sou Rondônia, sou Brasil No setor de mineração Somos destemidos pioneiros Produzimos caciteritas e exportamos para o mundo inteiro Terra de um povo heróico, terra de um povo brado, terra de um povo varonim Sou Campo Novo, sou Rondônia, sou Brasil O parque do Pacas, cheio de profiláxias, encantos mil Tem aves que aqui gorjeiam, neste céu azul anil Terra de um povo heróico, terra de um povo brado, terra de um povo varonim Sou Campo Novo, sou Rondônia, sou Brasil Os lindos animais de nossa fauna O belo farfaiar de nossa flora E o bom olhar de nossas águas claras Representam o nosso orgulho, a nossa história Terra de um povo heróico Terra de um povo brado, terra de um povo varonim Sou Campo Novo, sou Rondônia, sou Brasil Terra de um povo heróico, terra de um povo brado Terra de um povo varonim Sou Campo Novo, sou Rondônia, sou Brasil Terra de um povo varonim Sou Campo Novo, sou Rondônia, sou Brasil Terra de um povo varonim Terra de um povo varonim Sou Campo Novo, sou Rondônia, sou Brasil Terra de um povo varonim Terra de um povo varonim Terra de um povo neceder Terra de um povo varonim Terra de um povo varonim Tchau, tchau.